Amigo Se você não quer, tem quem queira Se teu caso é mulher, tem a Maria Moreira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Ela gosta é de ti e é uma mulata parceira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se te dou esse conselho É pra tu sair dessas neiras Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira O amor é muito bonito E ele não tem paz maceira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Portanto, não bota fora A tua alegria brejeira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira